A Cinta era aquela... Eu também estou, e tem aqui aquela... Aquela pequena, das... A Elisa? As primeiras, as primeiras a cantar. Não foi nada bom. Tchau! Vamos só para falar um bocadinho mais baixo, e aqui os braços para palmas se dar, ok? E quietos, também quietos, ok? Quietos! Ninguém te mexe! Agradeço que era a Rita, a mãe feita com as mãos. Muito bem pessoal, pronto, aplausos, vamos ficar quietos, acabou! Palmas, por favor, dá palmas! Muito bem, esta é a composição principal dos professores, vamos achar, claro. Este foi o Guadalto de Vida Autorga, espero que todos vocês tenham gostado. Mas como vocês sabem, também houve diferentes composições. Uma delas foi qual é o monotipo vencedor? Que é o monotipo vencedor! Está aqui o Hélio Raimundo! Está aqui o Hélio Raimundo! Hélio Brincar! Hélio! 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 Ora bem, eu vou só dizer aqui uma coisa, porque é o que fazem nos programas. Hélio Compris anemos também em terceiro lugar. Agora é o primeiro lugar.... Vois lá, com 6 votos... V believers Manuel, sim, hoje isso é объemos! Vem cá, estás também, vem cá! Vem cá! Vem cá! Ele não quer falar, mas tenho que languages ver, vais falar, vá, agradeço às pessoas. Obrigado, aqui é muitoado. E para isso temos um prémio para ele. Ele ganhou com 155 votos. Hélio, 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 Hélio. Vamos só fazer uma coisa. Hélio diz-me como é que 15 vezes ganha com 155 votos. Porque foi de facto a maioria dos votos. Queria agradecer novamente aqueles que estão. Acho que é só isso. Só isso. Podem dar as repasas que estão no meio. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Queria agradecer novamente aqueles que estão. Pensem que não vão grandes aderentes desse concurso. Se calhar se tivesse ouvido mais de 90 anos a dividir o voto. Se calhar se vê. Vai quisesse aqui. Vamos, vai ser o grande vencedor. O premio dele será nada mais, nada menos do que... Esta, não. Também quero que Isaías enfenar que... Esta, não! É hora de dizer que uma das jogadas, a Marisa Luís, acabou de me dizer que já está decidido o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Cuidado, olha, olha... Oi! Cuidado com todos os pés por causa da longe. Ah, pronto! Andarei esconder aqui atrás. Mas antes, para dar um bocadinho mais dos fãs, para vocês ficarem a sentir estruturados, para eu não dizer nada... Eu vou pedir a um do que tome a palma, por favor. O nosso Presidente, a Associação dos Sedantes. Mais palmas! Obrigado a todos. O que eu acho que posso dizer é que este concurso foi um sucesso. Todos os nossos concorrentes tiveram cinco estrelas. Parabéns a todos! Achei! E dependendo de quem ganhou ou perdeu... Ou melhor, aqui não há perdedores. Aqui ganharam-me todos. E... Vivo o cu... Tai Hugo! Lindo o cu...